Bom dia! Ainda bem que você chegou, olha só, Terezinha não pode saber que você tá aqui. Não, mas eu tô atrás justamente de Terezinha, eu preciso falar com ela com urgência. Terezinha! Você não pode falar do gato, não pode dar um pio, tá? Peraí, gato, pio... É gato ou é pinto? Porque normalmente o gato... Come o pinto. Você tá me seduzindo, seu louco! Você é um louco! Você para de me seduzir, seu louco! Eu não me aguento, hein? Do que você tá falando, Ferdinando? Tô falando do gato que você fez pra poder ligar a chapinha. Mas deu certo, sua chapinha? Não vou nem te responder. Ai! Caiu aqui! O quê, gente? O queixo das inimigas.